Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer debate hoje com centrais sindicais e lideranças da Câmara e do Senado a reforma da Previdência. Vamos ao Palácio do Planalto conversar ao vivo aqui com o repórter Paulo Lassalvia sobre esse assunto. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Zé Luiz. Boa tarde. Bom, Zé Luiz, a primeira reunião marcada para as 5 horas da tarde é com líderes de partidos da base aliada no Congresso Nacional. Nesta reunião também participam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. Já a segunda reunião está prevista para começar às 7 da noite e esta é com as centrais sindicais. Ambas as reuniões vão ser coordenadas pelo presidente Michel Temer e vão contar com a presença dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Essa discussão sobre a reforma da Previdência Social já acontece no âmbito do Governo Federal há pelo menos seis meses. E o governo apresenta basicamente três justificativas para a reforma. Vai apoiar o ajuste fiscal por que passa o país, dar sustentabilidade ao sistema previdenciário a longo prazo e garantir o pagamento dos benefícios no futuro. Junto com essas justificativas, o governo federal traz à tona alguns fenômenos que ocorrem na sociedade brasileira nas três, principalmente, duas últimas décadas. A expectativa de vida do brasileiro aumentou nesse período e já ultrapassa 75 anos em média. O envelhecimento da população também. Segundo o IBGE, em 2050, 25% da população brasileira vai ser formada por idosos. E a idade de aposentadoria dos brasileiros e brasileiras ainda é muito baixa em relação ao mundo, tanto em relação a países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Os brasileiros se aposentam com uma média de idade entre 53 e 58 anos. Existe ainda um outro fator, que é o déficit do sistema previdenciário brasileiro. Ou seja, é um sistema que mais paga benefícios do que arrecada em contribuições. No ano passado, esse desencontro de caixa chegou a 135 bilhões de reais e, neste ano, pode chegar a 150 bilhões de reais. Isso falando no INSS, que cobre principalmente os trabalhadores da iniciativa privada. Depois de detalhar a proposta nesta segunda-feira, o governo deve enviá-la ao Congresso Nacional durante esta semana, provavelmente amanhã, terça-feira. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Laçalva, pelas informações. Bom trabalho por aí. Aumentou o número de pessoas entre 60 e 64 anos no mercado de trabalho. Os dados são de uma pesquisa do IBGE e mostram também o aumento do número de jovens que nem estudam e nem trabalham. A repórter Mara Kenup tem os detalhes. Faltava um ano para Mariel terminar a faculdade de Direito quando ficou grávida aos 23 anos. Depois que virou mãe pela primeira vez, Mariel não conseguiu mais voltar aos estudos. Os anos se passaram e hoje, aos 27 anos, já é mãe de três filhos. E ainda tem a casa e o marido para cuidar. Não sobra tempo. Tive gestações de alto risco, precisei ficar por conta e abandonar o curso temporariamente. Mariel faz parte do grupo de jovens que não estudam nem trabalham. Um levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que essa geração cresceu em 2015 em comparação ao ano anterior, de 20% para 22,5%. A faixa etária entre 18 a 24 anos tem a maior incidência de jovens que não estudam nem trabalham, com 27,4%, seguido pelo grupo de 25 a 29 anos, com 24,1%. Ainda segundo o IBGE, os cuidados com a casa e filhos acabam sendo uma barreira para a entrada de muitas mulheres no mercado de trabalho. Foi assim com Mariel, mas ela ainda pretende mudar essa história. Não ser só a mãe dos meus filhos, mas também ter o meu papel como um profissional, trabalhar e tudo mais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária incluiu derivados de canabidiol na lista de substâncias que podem ser usadas em medicamentos no Brasil. E a repórter Natália Mello, ao vivo, tem as informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. A norma da Anvisa permite que produtos com canabidiol e também com THC sejam registrados pelas empresas como princípio ativo. Com a atualização da portaria, os médicos vão saber como o medicamento poderá ser prescrito. O remédio terá tarja preta e, assim como outros psicotrópicos já em uso no país, ele só poderá ser vendido com prescrição médica especial. Ainda segundo a portaria, os laboratórios poderão registrar uma concentração máxima de 30 miligramas por mililitro dos derivados. Os produtos que ultrapassarem essa concentração continuam proibidos no Brasil. É com você, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Natália. Bom trabalho para você. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.